Primeiro fato de que nós tínhamos, que nós temos uma despesa maior do que uma receita. Isso é fato. Qual é a primeira iniciativa, pelo menos no entendimento da gente, que deveria ser tomada? Corte de despesa. Eu tenho que cortar despesa para que depois, posteriormente, no aumento de receita, você consiga equilibrar as coisas, certo? Isso, gente, eu quero dizer a cada um de vocês que está me ouvindo, que está assistindo nessa hora. Esse foi o primeiro pensamento e foi colocado em prática. Hoje a gente já tem até um número, que eu posso afirmar aqui, não estou aqui sendo demagogo de forma alguma, mas entre corte de locações de veículos, enfim, tudo que foi detectado, que poderia ser cortado, com tudo isso, a gente já chega hoje a um valor aproximado de 600 mil reais por mês. Isso é fato. De economia. De economia. Teria mais cortes a serem feitos ainda, prefeito? Possivelmente. Possivelmente. Eu não vou deixar aqui, não vou iludir, não. Se necessário for, e acredito que vai ainda ser necessário, que mais alguma coisa seja feita mais para frente. Inicialmente, inicialmente, esse é o corte, e volto a repetir a cifra, em torno de 600 mil reais de economia, de tudo, de tudo que se foi feito. Agora, um outro passo é se buscar um aumento de receita. Sei que é muito ruim para as pessoas que já estão aí, toda dificuldade econômica que passa, não só nós, mas isso é termo de Brasil, de mundo, né? Mas já vou aproveitar aqui o ensejo, por estar na imprensa, o IPTU já está, de certa forma, atrasado, mas logo vai estar aí e a gente conclama as pessoas que nos ajudem, ajudem a prefeitura com o IPTU. Esse é um aumentozinho que a gente espera ter na receita. Cumprida essa primeira etapa, vamos para os problemas. Aí você sai numa cidade e encontra uma cidade totalmente esburacada. Isso é fato. Isso é dolorido para a gente, mas está aí, é fato. Você encontra uma cidade que... Você está até um exemplo bem prático. Se eu sair hoje da praça ali até o Móveis Quiles, para identificar, para facilitar o entendimento, eu conto 33 lâmpadas queimadas. Só estou exemplificando uma coisa que a gente observa. Levanto às vezes de madrugada e fico andando para entender. Perde sono. Então você pega uma cidade totalmente esburacada, uma cidade escura, uma cidade com problema de lixo que ainda não foi regularizada da maneira como nós entendemos que ficaria melhor para a população, porém está se buscando isso. Já vou aproveitar aqui. Foi adquirido de forma de aluguel um caminhão de lixo. Porque o caminhão que nós temos está precisando de manutenção e não estava conseguindo parar, tentando acudir à demanda. Foi alugado um caminhão. Esse caminhão chegou. Inicialmente ele começa meio sozinhão, vamos dizer assim, porque tem que fazer a revisão no nosso outro e depois entram os dois no trecho e a gente acredita que num prazo... É difícil falar prazo, né? Você mexe com máquina, com reforma, mas num prazo breve nós estaremos, acredito eu, que a questão do lixo pelo menos bem amenizada, que é um dos objetivos da gente. Lixo, cidade escura, buraco. Quando você fala do interior, é triste pra gente ouvir. Eu vejo o Nicanor, o Buiu, o Il me ligando lá da linha 2. Depois, como que fica a ponte do Apiacazinho? Que inclusive nós tivemos, vocês todos sabem, a queda de uma reta escavadeira que estava terminando, faltava lá uns 12 metros ou 18 metros pra concluir a ponte. Cai, graças a Deus, não tivemos prejuízo de vidas, né? Foi só prejuízo material, mas esse prejuízo precisa ser recuperado, a retrinha precisa ser reformada pra recomeçar aquilo. Quando você vê pessoas lá na linha da Figueira, que nem ontem nós estivemos na linha da Figueira, buracos deixando famílias isoladas. Quando você vê na linha da Itapaiuna, quando você vê um buraco grande aqui na linha da Pedreira, enfim, mas tudo bem, por questão de chuva, mas isso angustia a gente. Você tem um problema, você vai lá, paga a mão de obra, olha, precisa ser feito dessa forma, então vamos, pega pra carregadeira, vai lá e faz, pra carregadeira precisa de diesel, pra carregadeira nem sempre tá em condições, ela quebra. E você precisa de recurso pra manter isso tudo. E o recurso é extremamente escasso. De que outra forma você faz na sua vida? Na vida particular da gente é com crédito. É com crédito. Eu vou lá e adquiro o que eu preciso, olha, aguenta aí. A gente tem um, eu tenho que admitir aqui um pouco de descrédito com relação à prefeitura, por conta de fornecedores. A gente tem consciência, eu tenho consciência disso. De que nós temos pendências com posto, nós temos pendência com fornecedores de uma maneira geral, de peça, nós temos pendências sérias com medicamento, nós temos pendência séria com consórcio de saúde. A gente tem, eu tenho consciência disso. E essa pendência vai hoje, se nós pegarmos o todo ali, de seis milhões, acima de seis milhões de real. coisa que precisaria ser sanada. Você se depara com uma situação onde você não tem o recurso ali pra ir lá e resolver o problema, definitivamente, e você também se depara com uma situação que o teu crédito está um pouquinho abalado por conta de contas que existem, que passa de seis milhões. A gente detecta a dívida, detectou a conta, ver toda essa demanda, como eu já falei, de buraco escancarado, até andando nas ruas de Joara, eu fico com raiva de mim mesmo. Você já viu essa situação? Você fala, meu Deus do céu, como que pode? Agora vamos efetivamente para a ação. Para a ação. Claro que também eu sei que o anseio da população, o nosso anseio como população, que eu também estou inserido nesse contexto, o anseio é muito grande que a coisa seja resolvida, mas com 50 dias e nem só, e ainda alguma coisa, vai um bom tempo a mais. Existe um convênio sim, existe uma emenda sim do deputado Oscar Bezerra, existe realmente essa emenda, porém lá o ano passado não recebeu o governo. O governo repassa para uma conta da prefeitura e que passa para a empresa. Não foi efetuado esse pagamento lá o ano passado. A empresa não veio fazer a obra. Ela poderia ter feito na confiança, a empresa, falando de empresa lá, Zopone no caso. Ela não veio porque, segundo ela, tem algumas pendências com o Estado, enfim, ela ficou, alegou os motivos dela lá. Ela não fez. É óbvio que ao longo do tempo, não precisa nem falar, é só a gente ir ali e olhar. Houve um acréscimo no número de buracos, estragou mais. Essa empresa está relutando em vir. O um milhão e meio, sim, é fato. Emenda do deputado Oscar, está lá um milhão e meio. A empresa não faz mais nesse valor, porque estragou mais a avenida. Então essa, resumindo a história, essa é a briga da gente. Como que, como viabilizar isso, como chegar nessa empresa, fazer um poder de convencimento, aí surgem inúmeros caminhos. E a gente vem, olha, podem acreditar, de forma incansável, desde os primeiros dias que nós sentamos aqui, entrando, tem a interferência, a ajuda do deputado, junto a governo, está se tentando viabilizar a construção disso aí. Então está se buscando sem parar. E a obra, sai ou não sai? Paulo, vou, a luta vai ser incessante, incansável, para que ela saia. Se num primeiro momento a gente tiver que amenizar os buracos, para protelar isso um pouco mais, para vir uma decisão, é o que eu falei, volta a ser burocrática de novo. Mas o que tem de bom, de positivo, nisso tudo, a grande maioria das coisas que aconteceram em Joara, ela tem, de certa forma, a participação popular. Esse anseio e vindo de encontro para ajudar. Eu posso citar aqui o próprio Poder Judiciário, pessoas que tem, na pessoa dos juízes, a gente nota que eles têm a função deles lá e que tem o serviço, o trabalho deles específico lá, mas também tem essa preocupação. A gente mora aqui, eu tive essa grata satisfação de ouvir isso, sabe? O Poder Judiciário vindo de condão, precisamos ajudar, de certa forma, sensibilizado, o Ministério Público, que também tem sua função específica de promover justiça e trabalhar, mas os promotores, ambos os promotores, sensibilizado, também preocupado, estão inseridos na sociedade, isso é bom frisar, eu já ouvi deles. Igrejas, clubes de serviço, entidade civil organizada e também vou dizer mais uma coisa, que é bom que fique frisado aqui, que eu já aprendi isso nesses 50 dias. O funcionalismo público, a maioria está comprometida, tem vindo, porque como a parte burocrática é muito grande dentro da Prefeitura, exige mão de obra e os funcionários públicos estão tendo essa dedicação, estão tendo esse entendimento. Quero registrar em público essa fala e esse agradecimento. A Câmara de Vereadores é quem vota, quem aprova, o que o senhor manda para lá. Também lhe dá a contribuição? Perfeito. Dá até a oportunidade que a gente tem tido. Ontem, por exemplo, estivemos com dois vereadores ali na linha da Figueira, olhando obras, ligam quase que todo dia, sabem mais até do que eu, porque tem alguns vereadores ali de longa data já na casa, alguns mais novos, mas entendem do público como e tem sido parceiro sim, unânime, todos os vereadores.